Ainda, gente, sobre essa questão do tempo seco, né, a gente sabe que as termoelétricas estão acionadas aí desde o ano passado por conta da escassez de chuvas, né, então se faz necessário as termoelétricas serem acionadas, entrarem em operação. E nesta semana, né, no último sábado mais precisamente, foi publicada uma matéria pelo jornal Estadão falando sobre a situação da termoelétrica de Três Lagoas, dizendo que a termoelétrica inclusive estava em situação de castátrofe, né, que poderia acontecer algo aí em relação à termoelétrica aqui de Três Lagoas, mas a Petrobras, gente, ela desligou no início deste mês a usina termoelétrica aqui de Três Lagoas para evitar falha catastrófica aí na estrutura da unidade, que na verdade necessita, necessitava aí de uma manutenção, mas a estatal alega que não existe nenhum risco aí, que isso é normal, que a termoelétrica de Três Lagoas está em operação sem risco para as pessoas e também para o meio ambiente. Em nota enviada ao Grupo RCN de Comunicação, a Petrobras esclareceu que o termo riscos catastróficos refere-se a possíveis eventos técnicos que trazem uma indisponibilidade mais prolongada do equipamento, sem risco a pessoas ou ao meio ambiente. Ainda de acordo com a estatal, solicitações de adiamento, postergação ou aprovação de paradas fazem parte da rotina operacional de relacionamento com o operador nacional do sistema elétrico, ONS. A Petrobras informa ainda que seguirá atendendo as necessidades do sistema sempre que possível, garantindo a segurança operacional de suas unidades. A usina termoelétrica de Três Lagoas entrou em operação em 2014 e toda a energia produzida na usina de Três Lagoas vai para o sistema nacional, assim como acontece com todas as usinas hidrelétricas e termoelétricas, toda a energia produzida é distribuída para o país. Segundo reportagem publicada pelo jornal Estadão, três dias antes da paralisação da usina, agendada para 31 de agosto, o operador nacional do sistema pressionou a Petrobras a manter ligada a termoelétrica, mesmo a unidade precisando de manutenção e que entre os dias 3 e 5 a Petrobras havia comunicado ao operador que precisaria paralisar as operações da usina, uma planta de 386 megawatts de potência, porque tinha de fazer uma manutenção importante na estrutura. A Petrobras agendou o serviço para o fim de semana, quando o consumo elétrico no país diminui e apresentou a programação com duas semanas de antecedência. Mesmo sendo uma parada programada, o ONS rejeitou o pedido, alegando que em função do cenário energético com cargas elevadas e alto despacho térmico, tinha que manter a máxima disponibilidade de unidades geradoras. Diante das recomendações dos fabricantes dos equipamentos da usina e da equipe de engenharia, frente ao risco de falha catastrófica da turbina, a Petrobras necessitou prosseguir com a parada emergencial e a manutenção foi feita. A Petrobras, por sua vez, informou que as paradas fazem parte da rotina operacional da usina e que a termoelétrica de Três Lagoas não ocasiona risco a pessoas e nem ao meio ambiente. A termoelétrica está operando e produzindo 100% da energia programada junto ao operador nacional do sistema elétrico.